Ramonial, de grave com som Ramonial, de grave com som Quem faz elas, elas, jogar o bumbum no chão Quem faz elas, elas, jogar o bumbum no chão Quem faz elas, elas, jogar o bumbum no chão Vai sentando, sentando, sentando devagar Vai quicando, quicando, quicando sem parar Vai sentando, sentando, sentando devagar Vai quicando, quicando, quicando sem parar Vai mulher sentar, tentar 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 na pica Vai mulher, vai mulher, vai mulher sentar na pica Vai mulher, vai mulher, vai mulher sentar na pica Harmonial de grave com som Harmonial de grave com som Quem faz elas, elas, jogar o bombo no chão Quem faz elas, elas, jogar o bombo no chão Quem faz elas, elas, jogar o bombo no chão Quem faz elas, elas, jogar o bombo no chão Vai senta, 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 senta no devagar Vai quicando, quicando, quicando sem parar Vai quicando, quicando, quicando sem parar Vai mulher sentar, tentar 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 na pica Vai mulher, vai mulher, vai mulher sentar na pica Vai mulher, vai mulher, tentar 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 na pica Vai mulher, vai mulher, vai mulher sentar na pica